Pois é pessoal, olha, eu nem vou inventar, eu acordei a meia hora e a menina Lauren disse ''Ah, apetece-me panquecas'' e eu digo assim ''Apetece-me quecas mas sem pano''. Não? Panquecas sem pano? Só quecas. Pronto, corta aí. Pronto, ainda era para filmar isto, porque não filme sempre cozinho, não é? Mas eu pensei que isso vai dar merda, para isso vai ser um vídeo engraçado. Para isso olha, tenho aqui farinha, dois ovos já mexidos, tenho aqui o bote já na medida em que eles fizeram, 350 mil litros e tenho uma coisa destas, não sei bem o que se chama, vou só ligar a luz, a luz tem uma defesa do caráter, mas pronto. Copyright, vais ver. Ok, ele mexeu os ovos para mim melhorzinho. O que? Ok, ele mexe agora. Eu lixo para não pôr tudo, deixar um bocadinho para mais tarde, não acho que pode ter sede. Pronto. E agora, mexe? Fecha-te um sal? Fecha-te um sal? Oh merda, isto não pôs ainda, best of all, best of all, best of all. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora, deixe-te aqui... Rolhe, mate o anúncio. Vamos vir travá-lo. Faça o anúncio. Música 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 E agora eu tenho que ir para lá. Espera, espera, espera. Por que é que é uma coisa que eu tiro, a sério, é muito na minha caminhonete? Bem, se fizer uma está bom, eu levo para cima e só fiz uma, pronto. Ela não sabe que eu me tenho que fazer uma chinga. Até esta vaca não sei fazer. Olha, não dá para falar a sério. Tipo, o que é que eu estou a fazer mal? Porque tipo, eu estou a copiar tudo o que eu estou a mandar a fazer. Eu pus a mesma farinha, o mesmo leite, os mesmos ovos. Eu estou a copiar o que estou a mandar a fazer. Ai, então é quando ficar a shake. Qual shake, caralho? Quando eu ficar a shake aqui sou eu. Eu não gosto de ser gravado, porque ele não vai esconder. Ele não sabe o que está a ser gravado. Espera. Vamos ter aqui as flores à frente. Ela assim não sabe o que está a ser gravado. Isto deve ser legal, mas diga-me, não diga-me a ninguém. Não precisa. Ela está attractivinha. Ela está quase morta. Eu estava quase morta. Isso é quase morta. Bom dia, meu amigo. Eu segui o cara até a frente. Até a frente. O mesmo flores, o mesmo mel, os os esgios, os esgios, tudo. O os esgios e o tudo é em jato? O que é? O que é? Não tem nada de ver com isso, não é? É o que é? Ou mais flúor? Você é errado! Não me, você é! O que você quer dizer? A gente tem uma f****** própria feita, mate. Eu... Eu vou fazer isso para que você possa misturar. Obrigado. O que você quer dizer? Por que eu estou com a f******? Porque é muito calor. O que você está fazendo? A boob. Você tem um boob? Você tem um boob. Ok, vamos. Não, 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 não. Você tem um pouco de ver com a f******. Eu tenho um boob. Eu já fiz. Eu tenho um buraco. Agora você é feito. Então Eu estou com a senhora, mas você está? Ok, isso é um grande tamanho de um panqueiro, por favor, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Isso é um grande tamanho E agora é isto mano, agora é isto mano, agora é isto mano, olha para isto mano, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, nem foi preciso, estou pronto, ok, next time, a próxima já é melhor, estou pronto, agora agora, estou falando inglês, porquê cara, estou falando inglês no telefone, depois cheguei aqui, mas estou falando inglês também, um bocadinho de óleo, baixar o bico só um bocadinho para começar logo a queimar, quer mais uma não? Quero a última, quatro panquecas dá para lá, eu queria fazer seis, mas não está lá lá, para o lado, ok, mais uma aqui, ok, mais uma grandinha, vou abrir um bocadinho, pronto, 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 não quero usar isto, não quero ter que usar isto, para fazer shake, olha lá, veste, pessoal, não preciso usar, vou deixar um bocadinho mais, não preciso usar, nem preciso usar, a colher, para lá, ignora as primeiras duas, então, olha, fecha um bocado, olha isto não quero, escuta, não quero, ver, deixa para ir para aqui, deixa para ir para aqui, ok, deixa para ir para cima, como o café, agora vou te fazer outra agora, se pode ir para o caralho, não gostaste nada, vocês não sabem, não sabem o bloco, o bloco que tenho aqui, tá bom, já não dá mais, 号 C vamos lá, vamos lá, ok, 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 Música Música Música